Seja uma melhor versão de si mesmo, seja uma melhor versão de si mesmo. Você sabia que o peixe, ele é só peixe no fundo do mar, porque se tira ele do fundo do mar, ele morre. A árvore, ela só é uma árvore, ela é fincada, plantada lá nas suas raízes, na terra, então ela só vai conseguir maximizar o seu potencial plantada, porque se tira ela, ela morre. Então, você, sem Deus, você morre. Numa outra hipótese, o ser humano que não tem Deus, ele morre. Você é a expressão da glória de Deus. Deus, ele teceu você, profundo. Quando você estava no ventre da sua mãe, o Espírito Santo estava tecendo você. Então, você pode ser uma versão de si mesmo. Isso é vital pra você e fundamental. Jesus, depois de ele ser ressuscitou, né? Jesus o ressuscitado, ele pegou e foi numa casa, né? E lá nessa casa estava todo mundo com medo lá. Jesus, quando depois de ressuscitado, com seu corpo em glória, né? Ele pegou e disse pra aquele pessoal que estava ali com medo, né? A primeira palavra que ele disse, A minha paz seja convosco. Olha que forte. Acho que até o vento, a zona sonora, era um vento tremeiro com essa voz, né? A minha paz seja convosco. Então, muitos estavam com medo, né? Você vê que naquela altura já existia depressão, já existia um medo, né? Então, você tem que pegar essa paz de Cristo e colocar ela dentro de você. Porque a única forma de você ser transformado é pela paz de Cristo, né? Receba a minha paz e a dor. Então, você é uma pessoa... Nós, como ser humano, somos bi, né? Nós somos biológicos, somos psíquicos, somos sociológicos, e também somos espirituais e também somos ecológicos. Ou seja, isso tudo ser humano na totalidade. Então, você pode chegar muito mais. Você pode lutar mais, você pode estudar mais, você pode abrir mão de algumas coisas pra alcançar aquilo que você tem. Você tem esse potencial. Tudo aquilo que um dia era pequenino, começou grande. Que é grande, começou pequeno. Tudo que é grande, começou pequenino. Então, você tem que ser a única fonte de motivação. É você que tem que acordar de manhã e fazer aquilo que tem que ser feito. É você que tem que lutar pra alcançar os seus objetivos. É você que tem que saber aonde é que você quer chegar daqui um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Eu vou estabelecer uma meta pra mim. Esse ano que tá entrando agora, eu vou ler mais a Bíblia. Isso é uma meta. Eu vou estabelecer mais uma meta. Porque você precisa... Quando você busca o conhecer, quando você busca o saber, quando você busca a meditação na palavra, você completamente... Você descobre grandes coisas que depois você não sabe. Você tem potencial que nem você imagina que você tem. Então, você pode ser uma versão de si mesmo. Isso é vital. Você não pode ficar naqueles sintomas, né? Os sintomas do coitadinho, né? A pessoa que tem um sintoma de... Ai, porque ninguém gosta de mim. Porque eu não consigo. Porque eu não consigo prosperar. Não. Você não pode ser essa pessoa. Você não pode ter o símbolo daquela historinha que tem lá. Ai, mãe. Ai, dor. Ai, vida. Não. Você tem potencial pra alcançar, pra decolar, pra que os seus pés vêm desatados, as suas mãos desatadas. Você não pode ter... O seu ministério não pode ser um ministério que não rompe, que não prospera. Você não pode ter aquele problema que... Jesus, ele... A maior dificuldade de Jesus não foi tirar o povo lá do Egito, né? A maior dificuldade de Jesus foi tirar o Egito de dentro do povo, né? Talvez você tá aí... Uma igreja que não prospera. A igreja, ela precisa de cura eclesiástica. A igreja precisa de cura eclesiástica. Ou seja, do pastor até a liderança tem que ser curado. Por isso que nós temos falado sempre que quando uma família, ela é curada, a igreja é sarada, né? Que não adianta você ter uma vida aí na igreja, mas só que sua família tá destruída. Você prega, canta, sapateia, mas só que sua família... Seu marido não é cristão. O seu filho que foi apresentado na igreja, hoje já não tá na igreja, ele tá nas drogas. Talvez a sua filha que foi apresentada na igreja, hoje ela não está na igreja, ela teve uma gravidez precoce. Então, você precisa de entender isso. Paulo disse que transformai a vossa mente, né? Pelo entendimento. O que é transformar? Transformar é recomeçar. Renunciar. Então, quando ele tá dizendo transformai a vossa mente, o que ele quer dizer, sabe o quê? Que você pode mudar o teu pensamento. Bons pensamentos geram boas emoções. Então, é por isso que ele também fala em Corintos, examina o homem a si próprio. Quando ele tá dizendo examina o homem a si mesmo, o que ele tá dizendo é seus pensamentos. É examinar os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos, então você tem condição de chegar, você tem condição de arrancar, você tem condição de prosperar no seu ministério, você tem condição de decolar, de ver, de ter boas possibilidades, de alcançar as nações. Você tem condição. Não fica com aquele sentimento de culpa, né? As pessoas têm muito sentimento de culpa. Então, você tem que... Joyce Meyer, ela escreveu em um dos seus livros, eu gosto muito de Joyce Meyer, e ela escreveu em um dos seus livros fantástico, que foi assim, que o Satanás é especialista em dar desculpa. Então, você não pode ser aquela pessoa que vive dando desculpa. Mas é interessante que a primeira desculpa, ela começou lá no Éder, você lembra lá quando Jesus chegou ali pra Adão, né? Foi conversar com ele, porque ele pecou, e o que ele falou pra Jesus? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? Ainda acusou Jesus, não, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele criou uma desculpa de assumir... Não, para de dar desculpa, né? Para de dar desculpa. E depois a Eva pegou e foi falar com a Eva, ah, Senhor, não sei o quê, foi a cobra, foi a serpente, né? Ela deu mais uma desculpa. Ela deu mais uma desculpa. Ela disse que foi a serpente. Então, nós temos que parar de dar desculpas. Você tem que parar de dar desculpas, tá bom? Você pode ser uma melhor versão de si mesmo, tá bom? Se você gostou, depois você entra na Palavra de Esperança, Samuel Bandeira, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o comentário. E também, se você quiser nos seguir na página do Instagram, europa.missão. Deus te guarda, Deus te abençoa, Deus te dá força. Você pode ser uma melhor versão de si mesmo. Deus te abençoa, 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 Deus te abençoa. Obrigado.